Olá, boa tarde, namastê, o Deus que está em mim, saúdo o Deus que está em você. Grandiosa tarde de sábado, né? Como não poderia deixar de ser, um sábado de poder, hoje é 11, né? O número mestre. Hoje é o segundo sábado do ano, gente? Ou é o primeiro? É o primeiro? Primeiro? É o segundo, né? Porque eu já agradeci, já falei do Réveillon, já falei da Paulista, já fiz, agora eu estou lembrando. Então, o segundo sábado do ano, né? Olha, comecem a fazer pensamentos positivos, atos positivos, por quê? Porque o ano passa muito rápido e hoje estamos numa lua cheia, maravilhosa, para fazer rituais de amor, fazer rituais da prosperidade, certo? Então, vamos trabalhar essa maravilhosa lua cheia, né? Que é a primeira lua cheia do ano. Aí, ela vem com mais força ainda. Então, mesa técnica, telefones aqui, atendendo o ouvinte, o poderoso Jean. Boa tarde, Jean. Aqui do meu lado esquerdo. Vem mais para cá um pouquinho, mestre. Você está muito distante, tira aquela coisa dali, põe aqui no cantinho, essa sacola. Põe aqui no cantinho, isso. Vamos organizar aqui o estúdio, isso. Agora ficou bonito. Isso. Essa sacola mal acabada, né? Do mestre aqui, né? Então, vamos lá. Eita, Súria, você não muda, né? Aqui, mestre, ó. Você não muda. Telefone do ouvinte, eu falo também. Enquanto você arruma aí, eu falo. 3171-0221. 3171-0221. Live. Poder. Aqui, você pode fazer uma perguntinha para minhas cartas cigana, meu tarô, tá? Tenho aqui o tarô dos orixás, tarô, baralho cigano, tudo aqui na mesa. Aqui para atender você. Estou com o baralho cigano, que gosto muito, né? Como uma boa cigana, trabalho, né? Mas com o baralho cigano. Outro telefone, 3262-4490. 3262-4490. Certo. E quero agradecer, né? Pelo grandioso atendimento, né? Começamos, voltamos a trabalhar no dia 3. A previsão era para voltar no dia 7, mas atendendo a pedidos, né? Fico muito agradecida. Gratidão a todos, sempre, por confiar no mística. Baixa o volume, gente. Está com o volume alto. Baixou? Aqui. Obrigada, poderoso. Você é 10. Cuida dos dois celulares. Baixa o volume, né? E fica aí. É assim que funciona, né? Agora sim, eu estou vendo aqui o pessoal da live. Bom, então, quero agradecer ontem pelo grandioso. Gente, eu estava comentando hoje de manhã, né, mestre? Com o mestre. Eu cheguei tão cansada ontem, tão cansada, que eu mudei aqui aquele ditado de que ninguém morre de trabalhar. Ontem quase morri. Olha, eu me senti assim. Quase morri ontem, mestre, de trabalhar. Então, o que acontece? Parece que todo mundo, Jean, resolveu passar no mística ontem. Todo mundo. Ainda deixei algumas consultas, né? Deixei para hoje, já agendei para terça, para quarta. Isso, Jean, graças. Isso é o resultado do nosso trabalho. Eu estou falando isso, não é para me crescer, não. É para dizer, que eu não preciso disso, que é para dizer que o nosso trabalho é reconhecido, que o nosso trabalho é grandioso. Um indica o outro. Muita indicação. Muita indicação. Hoje eu recebi um áudio, né, de uma moça que falou, olha, eu estou desesperada. Ela, né? Eu não, eu estou bem. Que ela está desesperada e que o marido já gastou dinheiro em tudo que foi coisa por aí, continua na mesma, está gastando dinheiro com remédio. Como é o nome dela? Eu não me lembro. Ela me passou a mensagem hoje. E que a Ana me indicou. Eu falei, gente, tem tanta Ana, né? No místico. A pergunta é para ela. Ela me disse quem foi a Ana que me indicou. E ela conversando, contando os problemas, que é assim que funciona, né? Você vai falar com a outra, que as coisas não estão bem. Ela falou, olha, eu conheço um local maravilhoso, que é lá na Súria, que ela não vai te explorar, que ela vai, é humana, vai cuidar desse problema. Tem vários atendimentos lá. No fim, a mulher está doida. Queria passar hoje, mestre. Queria passar hoje. Mas aí, eu já mandei ela para o homem da mironga. Porque essas coisas assim, eu já mandei ela para o segundo. Mandei ela para o segunda-feira, tá? Aqui eu já vi passando coraçãozinhos, né? A Ilza Monte Poderosa está assistindo, né? Nossa colaboradora, beijos, minha poderosa. Tá a Ana Paula, né? Cavalcante também está aqui. Já vamos pegando aqui, a pega dessa Ana Paula aqui, mestre. A pergunta. Já vamos pescar ela, já vamos responder ela. E segunda-feira, é, de vez em quando dá uma falhada, assim, o Jean olha para mim. O Jean levanta. Quando eu falei, hum? Aí ele, hum, Súria, você falhou? Não, Jean. É muito informação. E segunda-feira, né? Vai ser o primeiro atendimento. Esse vai ser o primeiro atendimento com o Zé Pelintra do ano, tá? Então, a gente não costuma ficar agendando as pessoas, mas se quiser entrar pelo contato 23727337, 23727337, que é o nosso telefone comercial, tá? Empresarial, ele também. As pessoas não entram lá porque acha estranho que não tem nove. Gente, ele é um fixo, tá? Vou explicar mais uma vez. Ele é um telefone fixo, porque ele também é o WhatsApp. Você pode me adicionar lá, que sou eu mesma que respondo, tá? Para você. Então, eu respondo... O telefone é dois em um, né? Ele é dois em um. Dois em um. Então, eu acho que é o seu que está tocando. Então, quando você entra lá, você fala comigo, tá? Quando você entra lá... É, aí, agora o negócio está ficando complicado. Baixa o volume aí. Então, quando você entra lá... Olha, gente, eu vou te contar hoje. O negócio é que tá... Aí, depois, as pessoas falam... Falam, Súria, por que você ri? Súria, por quê? Por que você ri tanto? Porque é tão gostoso lá você ficar rindo. É porque acontecem as coisas aqui. Os dois celulares estão conectados na live e o do mestre estava com volume alto e estava tocando. Eu estava me ouvindo. É assim que acontece. Bom, eu estava falando mesmo do seu Zé. Vai ser o primeiro atendimento do seu Zé. Então, não precisa agendar, né? Na verdade, não precisa agendar. Mas, se você quiser passar lá, né? Entrar no WhatsApp e falar, Súria, eu vou... A gente já sabe mais ou menos esse programa, né? Pra quantas pessoas vão ter, né? Que vai ser atendido. Mas é a partir das 17 horas, por ordem de chegada. O valor desse atendimento é o valor de uma consulta de uma hora com a Cigana Sara. E ainda passa na desobsessão, né? E já acompanha a desobsessão. É um trabalho completo, né? É dois em um. É uma consulta. Você fala com o seu Zé. Ele ensina o que precisa fazer. Só que pra... Não é assim. Você vai fazendo, vai fazendo banho, você nem dá vela, vai fazendo não sei o quê. Se você tá todo zicado, se você tá todo ferrado, nada vai resolver. Então, o que você precisa? De uma desobsessão. Ai, Súria, mas desobsessão vai tirar o obsessor? Vai tirar sim. Vários. Se fosse só um, seria bom. Vai tirar vários. Mas é muito sutil, né, mestre? É bem sutil. A pessoa não cai, a pessoa não incorpora. Tira o negativo e coloca o positivo, né? Exatamente. Ele vai tirar tudo, é o mestre que faz. Ele tira tudo com ordem de comando, manda pro vazio. E por isso que, né, preenche com o que a pessoa quer. Por isso que temos tanto resultado, tá? E aí tem umas e outras e outras e outras que já vão direto, né? Já vão direto. Dora Gomes, poderosa. Já fala o nome da mulher completo. Mas ela não liga, não. Ela é nossa... Já entrega, né? Eu já entrego direto. Ela é nosso ouvinte, nossa cliente de muitos anos, né, mestre? Mais de oito anos. Bom, oito anos a gente tem de mística. Bom, vamos atender o ouvinte, né, Jean? Porque senão a Súria dispara a falar e não acaba mais. Bom, hoje teremos aqui, né, o depoimento da Creuza. Olha! Você não estava aqui na semana passada? Eu falei muito da Creuza. Porque a Creuza, ela chama Creuza mesmo. Eu não estou falando errado. Mas a gente riu demais por causa da Creuza. Porque ela entrou, a Creuza Silva, ela entrou aqui na live. Ela mora em Itu. E ela, essa semana passada, agora, ela voltou, retornou. A segunda vez que ela foi no Mística. E ela quis, né, foi pedido para ela gravar, né, um depoimento. Nós vamos colocar daqui a pouquinho, depois que atender o ouvinte. Tá bom, meu poderoso? Olá, boa tarde. Boa tarde, Súria. Oi, com quem eu falo? Com a Silvana. Silvana, já falou comigo? Já, muitas vezes. Olha só. Fica marcado no subconsciente da pessoa aqui, né? Silvana. Ó, feliz ano novo, tá? Com muita paz. Feliz ano novo. Para o mestre, para o Jean, para você. Feliz ano novo para você também. Para toda a sua família. O Jean aqui já agradeceu, tá? Já fez um, né, uma reverência aqui para você. Um sinal de ok. Muito obrigada. Silvana, o que você quer hoje? Então, Súria, eu estou trabalhando em uma empresa já há seis anos, né? Na área da saúde, da higiene. Só queria saber se vai aparecer algo novo para o início ano. Bom, vamos lá. Essa pergunta tem que ser precisa. Por quê? Você quer que apareça algo novo? Sim. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou perguntar se você vai conseguir esse objetivo. Vamos colocar foco. Foco, porque senão fica muito jogado ao vento, fica no vazio. Então, vamos mudar. Eu quero que esse ano apareça algo novo para mim, né, em relação ao trabalho. Vamos lá? Vamos. Você quer? Epa, eu fiz o concurso público, né? Ah, você está esperando esse, está esperando esse do concurso. Tá, então vamos direto no concurso. Vamos ver se o concurso te chama. Vamos. Vamos ver se é isso. Não é? Vamos embora. Demora tanto, né? A pessoa passa, demora tanto, eles enrolam. Demora muito. Para chamar, né? Eu falo isso, não é experiência minha, não. É que o povo, oh, eu fiz, eu passei, mas não chamam. Sabe? Fica naquele drama, naquela... Mas vamos ver. Um, dois ou três? Número um. Um, vamos lá. Que dia você nasceu? Nove do sete, sete e dois. Nove do sete. Então, você já sabe quem é a sua mentora, já sabe que tem que acender vela dia de sábado, né? Para Nossa Senhora, para o chum. Amarela, né? Amarela. De vez em quando eu faço uma de mel, né, mestre? De vez em quando eu boto uma de mel lá na minha casa. Uma de mel amarela. Onde você bota essa de mel, Súria? Ah, na casa de um bando, você acha? Ah, eu só pedi vela de mel, isso? É, eu quero uma vela de sete dias de mel. E ela tem vermelha e tem amarela. Tem vermelha, amarela, branca, a cor que você quiser. De mel. Aí você... A sua é amarela, tá? A sua é amarela. Tudo bem. Vamos para o número um da Silvana. Opa! A resposta aqui está quase precisa. Está quase precisa. Porque saiu aqui o crescimento pelo estudo, né? E a pergunta que você me fez foi a respeito do concurso. Então vamos ver que crescimento que vai ser, né? Tcharam. Opa! Silvana, segura aí que o negócio está bom demais aqui. Olha, tem uma possibilidade, sim, 50% de você ser chamada, só que aqui... Ai, 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 né, mestre? Olha isso aqui. Tem alguns impedimentos pelo caminho, tá? E o negócio não é com você mesmo. Comigo mesmo? É com você mesmo. É com o pensamento, né? Isso, é com você mesma. Então vamos confiar em você? Vamos. Vamos ser forte? Vamos confiar no que você carrega? Tá? É... Faça. Não precisa ser toda segunda, mas pelo menos uma vez por mês. Acenda uma vela para os seus sete porteiras. Hum. Que é um guardião que abre caminhos. Então eu estou vendo aqui um impedimento. Olha, saiu a carta do estudo, muito bem, naipe de ouro. Saiu a carta do caixão, uma número 8, muito boa transformação. Ou, mas em compensação, saiu a foice, o corte. E eu não quero esse corte prevalecendo, entendeu? Então o que eu quero para você, minha poderosa? Que você se cuide para que você seja chamada. Se você se cuidar, você vai ser chamada logo. E essa vela, que cor que eu devo acender? A amarela de mel. Não, essa aqui é do... Ah, essa do guardião, minha filha. É o preto, a preta e vermelha. O preto é o negativo e o vermelho é o positivo. Vai buscar o teu positivo. Vela de Exu é preta e vermelha. Oi? A vela é tudo junto, vermelho e preta? É, ela é bicolor, vermelho e preta. Toda segunda-feira oferece para os seus sete porteiros para ele abrir esses caminhos, ok? Ok. É a cena de fora ou... Fora, sabe tudo lá fora. Sabe tudo. Lá no E, lá no E, lá fora. Dá para o, bate sete vezes. Cumprimento o Exu e fala, trabalha, meu poderoso, que ele pode. Beijos. É de palito, senhor, é de sete dias também. É, se quiser fazer palito, faz, né? Para não ficar aquela vela acesa, faz palito, sim, tá bom? Beijos. E aí, Jean, consulta de meia hora. Consulta de uma hora com a cigana Sara. Ah, vou contar aqui, mestre. Vai encher de mulher atrás de você e eu vou estar de olho, mestre. Mestre, eu vou estar de olho. Vai encher de mulher. Eu fiz até a barba aqui, ó. Ele fez... Ele fez... Ô, mestre, joga meu celular para cá, eu não estou vendo nada. Ele está com meu celular virado para ele, eu não estou vendo nada aqui. Vai, veja. A página Vibe Mundial selecionadas. Aqui, a propaganda da Mundial, né? Está dizendo aqui. Veja a página da Live Mundial, tudo bem? Então, vamos embora. Disparou o coraçãozinho, disparou o like, disparou tudo. Amo muito tudo isso. Então, consulta de uma hora. Só que ontem, devido a demanda que teve muito grande, o mestre teve que atender. Porque a espera estava de 40 minutos, uma hora, de uma consulta para outra. Aí, o que é que a mulher falou? Ah, eu vou passar. Mestre, você não atende, não? Mestre, eu vou passar com você. Aí, o mestre foi lá, trocou de roupa e atendeu a mulher. Não é? Trouxe o cigano e atendeu a mulher. Imagina quantas mulheres vão lá para passar com o cigano. Pablo? Não é? E a cigana foi lá, né? Tirar, né? Viu, Jean? A cigana foi lá, com ciúmes, foi tirar. É. A cigana bateu na porta e disse, terminou sua consulta, querida. Pode sair. Pegou com um facão desse tamanho assim. Que babado, né? Que babado. Então, se vocês quiserem também agendar, agendar consulta, tá? Com o mestre. Com, na verdade, ele traz a energia do cigano Pablo. A gente agenda. E o dia que você atender, eu não atendo, Mestre. Porque não dá para a gente ficar ali, naquela confusão, não. Tá bom? Vamos lá, Jean. A moça, a Creuza. Ah, pessoal, da Vibe Mundial. Meu nome é Creuza Santos de Itu. Não teve distância que me impediu de chegar até o espaço holístico e investir em todo o tratamento. Olá, poderosa. é o seu espaço holístico. Fiz a consulta. Eu descarrego conforme suas indicações. E de lá para cá, minha vida mudou muito em todos os aspectos. Só tenho a agradecer a você e ao mestre. Com gratidão por tudo. Muita gratidão, com carinho e respeito. Pessoal, vale a pena seguir as orientações da Súria. O atendimento é dez, não é dez, é mil. É maravilhoso. E o que eles orientarem, façam, coloquem em prática que tudo melhora. Hoje eu estou com outra visão das coisas. Eu não estava enxergando a luz. E hoje a luz, ela caminha comigo em tudo quanto é lugar que eu estou, onde eu vou. E em tudo, em tudo. Abraço, querida. Te amo. Tchau. Bom programa. Uhul! Obrigada, Cleusa Silva. Então, ela já foi, depois daqui da live, né? Que ela conseguiu falar, ela já foi duas vezes. E esse descarrego que ela disse é a desobsessão. Desobsessão. Descarrego que ela fez. Então, ela tem uma casa, né? É uma danceteria, né? Uma casa de show. E tinham feito algo para fechar. E realmente não estava indo ninguém. Depois que ela passou no Mística. Agora, né, Cleusa? Está bombando. Coisa muito rápida. Tá? A Cleusa se levantou. A Cleusa foi buscar energia quando ela já estava se entregando. Então, você também que está ouvindo o que ouviu. A Cleusa. Também, vamos embora, né? Vamos trabalhar. Vamos se erguer. Vamos se levantar. Vamos acreditar. Eu quero, eu posso, eu consigo. Né? Não cobramos absurdos nenhum dela. Foi uma consulta, uma desobsessão. E a mulher está aí de vento e poupa. E gravou para agradecer. Namastê, minha poderosa gratidão eterna, né? Pelo, esse áudio que você mandou. Mas não tem só a Cleusa. Né? Não tem só a Cleusa. Tem uma pessoa aqui, né? Um sonoplasto que vai falar agora que é bem legal. Vamos embora? Oi, Súria. Aqui é o André Cosmo, sonoplasta e operador de áudio da Vibe Mundial FM. Eu fiquei muito impressionado, porque num determinado dia, finalizando o seu programa, né? Você percebeu que eu estava cheio da mediunidade, né? Então você veio falar comigo e acabou meio que vendo o que estava acontecendo, o que ia acontecer, que eu seria chamado para um trabalho extra ou um serviço, né? Que realmente já aconteceu, né? Foi muito rápido. Eu fiquei impressionado com essa rapidez, né? Realmente foi muito rápido. Você fez essa revelação num sábado e acho que dois sábados depois já aconteceu o convite, né? Então eu fiquei super feliz e eu quero mais, né? Eu quero mais, quero mais, com certeza. Um grande abraço. Tudo de bom. Beijos poderosos, André. É assim que acontece, né? Eu estou aqui, eu estou com a cigana encostada e saindo. Ela me deu autorização para falar com ele e as coisas aconteceram com ele dois sábados depois, né? Isso não é milagre não, gente. É coisa que a pessoa acredita. Ele na hora, o olhinho dele brilhou e ele acreditou. Então o universo conspirou a favor dele. Vamos atender uma daqui da Vibe? Vamos rapidinho. Eu vou passar o endereço do mês, Cacuíria. Rua Afonso Celso, 1396, próximo à Estação Santa Cruz. Agora, Vida Amorosa, Súria. Ana Paula Cavalcante está perguntando. Ela é de 19 do 6, disse 75. Vida Amorosa. Vamos ver se melhora, né? Essa Vida Amorosa, já que ela não falou se está com alguém ou não. E o meu tempo está esgotando, né, Jean? Está parecendo escola de samba. Jean, eu vou sair na escola de samba Pérola Negra, tá? Claro, vai manejar o cigano, a Súria vai estar lá, né? Galera, vai ser a primeira escola a desfilar. O mestre não vai. Ele vai me deixar sozinha. Ó, ó lá, Jean. Sozinha lá no samba. Imagina a Súria soltando o samba. Cuida, Súria. O que é? Por que estão tristes aí? Quem está com a carinha triste? Não gostei disso, não. Bom, a resposta da menina aqui é que ela tem magia. Ela tem magia, ela tem que cuidar. Fechar os caminhos do amor dessa menina. Então, ela tem que cuidar. Minha poderosa Ana Paula, faça uma consulta, tá? Pelo WhatsApp, se você não puder, ir até o Mística, que eu vou te passar algumas orientações. Mas enquanto não abrir isso aqui, que fecharam, não sei o que você andou fazendo, que manda você ser lindona, que a outra mulher pegou e cortou, né? As suas energias no amor. Então, se cuide. Bom, Jean, pelo que eu estou vendo aí, terminou, né? Então, mais perguntas. Ai, que pena. Só deu tempo de atender um ouvinte. Mas eu prometo que da próxima vez eu atenderei mais ouvintes, tá? Ângela, muito obrigada pela sua audiência aqui, né? Ângela Lopes. Quem mais que está aqui? A Fabiana, a Cláudia, a Denísia. O pessoal que está aqui na live, gratidão, gratidão. É aí, segunda-feira, passe com o seu Zé, que ele ajuda muito em todos os aspectos, não é só em vício, tá? E eu vou terminar dizendo o quê? Eu sou luz, eu sou amor, eu sou prosperidade. Eu sou um canal divino para o bem da humanidade. Beijos! Fui! Tchau, tchau! Eu quero que você...